Essa aqui, essas aqui, tamo lá no Cotiela, né? Eu não lembro, você lembra, amiga? Eu lembro e não lembro. Eu lembro muito bem, porque eu não tava tão louco. Eu não tava louco, não. Tava eu e o Flávio. Tudo bem que eu e o Flávio tava, tipo, muito crazy. Só que, não muito. Quantos vocês. Do nada, essas aqui começaram a bater cabelo e dançar. E rindo, e rindo. Daqui a pouco... Nossa, os bofos gostoso passando. Veio uma multidão, gente, de caras altos e de terno preto. E aí eu, caralho, Flávio, o que que é isso? E essas duas aqui rindo e conversando. Veio, daqui a pouco, no meio dos seguranças, era simplesmente a Kim Kardashian com a filha dela. A North. A North, que é a grandona, né? A maior. Ela tava com uma criança. E deixa eu te falar, eu conversei com o Flávio. Agora no show da Luísa e ele confirmou essa história. Porque eu achava que eu tava inventando linguiça. Mas não. Eu lembro de ter visto, mas agora ele vai... Não, terminou de falar, eu vou falar. Essa aqui, botou o cabelo assim. E quase caiu em cima daqui. E eu lembro dela pegar a Storm aqui, segurar e o segurança... Teve toda essa cena. E aí elas rodando assim, cabelo, rodando o cabelo e tanana. Eu e o Flávio, caiu no chão de rir. Porque depois que a gente viu que era a Kim Kardashian. A Lucas é aquela gata assim, que ela vai contar a história. Mas aí ela bota ali... Detalhe. Aí ela deu um soco na boca. Não foi engraçado, só. Eu fui dar um soco na boca de quem? Da quem? Olha, quem inventa assim... Oh, my God! Mentira, gente. A gente tava dentro de um cercado assim, ó. Inventa essa parte. Os trailers dos artistas ficam dentro do cercadinho. Aí tava eu, Rafa, bebendo, tirando foto. Tu também tava assim perto. Ela passou, realmente. Mas a gente tava mó longe dela. Eu, na verdade, eu nem sabia que era Kim. Diz o Lucas que passou Kim. Mano, ela mesma. Tu vê que ela passou toda, tipo, com segurança. A gente falou, gente, por que que ela tá passando com esse tanto de segurança? Mas vocês não deram muita atenção, porque eu não sabia. Porque, assim, ó. Onde a gente tava, a Pabllo Tava, era o camarim da Pabllo. Então, a gente tava ali. Ali só tinha artista. Falei, ah, ninguém vai tá aqui dentro, né? E os artistas que a gente viu, a gente nem tinha um. Não. Amor, tema livre. É porque foi muita gente, gente, de preto vindo. E no meio tinha ela. Gente, que babado. No meio estava a Kim Kardashian. E a Pabllo tava lá. Eu me diverti muito. Mas eu achei chique. Aquele dia, amiga, eu botei pra lascar, viu? Você tava tudo esse dia, tá? Você sempre tá tudo. Não, mas ali foi no segundo final de semana. A gente tava assim, ó. Ai, é isso. Fiz os dois shows. Vamos se jogar. E foi tudo. Nossa, você fez... Depois a gente foi pro show da Mega? Que a gente deixou até o show lá? Sim, sim, sim. Eu, você, a Nira. Foi tudo. Tanto que a gente dançou. Eu tô te falando que eu cheguei lá no hotel. Meu pé cheio de calo. Mulher, aquela bota. Pra que diabo, né? Uma bota com a plataforma desse tamanho. Foi o seu primeiro ano no Coachella curtindo? Não, eu já tinha vindo em 2019 pra cantar com o Sophie Tucker, lembra? Ah, sem energia. É, aí eu fui no show do Blackpink. Fui no show da Ariana Grande. E você ama, né? Vibili Eilish. Amo. Tô quase perigando o ir no Coachella esse ano só pra ver Blackpink de novo. Nossa, vai ser... A gente vai? Não, a gente vai, amor. Não sei como, mas a gente vai. Eu também quero. Eu preciso estar. Amiga, abateção, abateção de cabelo. Amiga, abateção de cabelo.